Evangelho de João, capítulo 5, versículo 2, em diante. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem, que havia trinta e oito anos, se achava enfermo. E Jesus vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficação? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Um homem paralítico em busca de um milagre. Trinta e oito anos de sofrimento e dor. Trinta e oito anos de decepções. Porém, aquele paralítico nunca perdeu a esperança de que um dia chegaria a sua vez. Ele sabia que era possível, pois durante trinta e oito anos da sua vida, ele acompanhou talvez centenas de pessoas sendo curadas naquele tanque. Mas a concorrência era muito grande e parecia que a sua vez nunca chegaria. Eu acredito que muitas pessoas passavam em sua frente e roubavam seu lugar. E mais uma vez, acabava com a alegria daquele paralítico. Imagine você, um dia inteiro, enfrentando o sol causticante e o cansaço físico. E de repente, quando chega a sua vez de ser atendido, alguém chega e diz, as inscrições encerraram. Ou, a senha acabou, volte amanhã. Já imaginou o sentimento de raiva, de tristeza? Eu sei o quanto isso é frustrante e desanimador. Agora imagine isso acontecendo durante trinta e oito anos de sua vida. A Bíblia não diz que o anjo descia todos os dias para agitar as águas. Apenas diz que de tempos e tempos o anjo descia e agitava as águas. E o primeiro que entrava nas águas ficava curado. Eu não estou aqui para julgar se verdadeiramente o anjo descia e agitava as águas. Ou se isso era apenas uma crendice daquelas pessoas. Mas o fato é que a Bíblia diz que Jesus encontrou-se com aquele homem no tanque de Betesda. Jesus olha para ele com um olhar de compaixão e faz uma pergunta que mudaria sua vida para sempre. Uma pergunta que acabaria com a sua dor e o seu sofrimento. O que durante trinta e oito anos ele não encontrou naquele tanque. Agora ele tem a oportunidade de encontrar em Jesus. A oportunidade de se tornar uma pessoa normal. E hoje eu trago essa palavra para o seu coração, meu irmão, minha irmã. O milagre que você ainda não encontrou em nenhum outro lugar durante todos esses anos de angústia e dor. A porta que você está batendo durante todos esses meses e que ainda não se abriu. O pedido de salvação de um ente querido que parece que nunca irá ser atendido. Hoje Jesus vai ao teu encontro e te pergunta. Você crê que eu tenho o poder para realizar? Jesus diz hoje que ele não precisa de anjos nem de movimentos de águas para realizar o milagre em sua vida. Você crê que ele é capaz de fazer o impossível se tornar realidade em sua vida? Então entrega nas mãos de Jesus hoje as suas necessidades, as suas dores e as suas angústias. Confia nele, pois ele continua realizando milagres no meio do seu povo. Creia nele, confia nele, espera nele. Ele é fiel para realizar o milagre na sua vida. O que ninguém jamais poderá fazer por você, ele pode fazer hoje. Através da sua palavra. Basta apenas uma palavra da parte do Senhor Jesus. Para que a porta se abra. Para que a cura ela seja realizada. Para que haja salvação em tua família. Para que os teus inimigos caiam por terra e sejam envergonhados. Basta apenas uma palavra do nosso Mestre. E se você crê nesta palavra, tome posse desta palavra hoje, aqui e agora. Assim como ele curou aquele paralítico. Ele tem poder para fazer o milagre que você está pedindo. O milagre que você está buscando. O milagre que você está precisando. Então deixa de confiar em A. Deixa de contar o seu problema para A, para B. Porque A e B não vai resolver. Mas conta o teu problema para Jesus. Porque Ele tem a solução para a tua vida. Esta é a palavra de Deus para a tua vida hoje. Se você gostou desta palavra. Se inscreva no nosso canal compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos. Eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Ministério Missão. Aqui no estado de Segipe. Na cidade de Aracaju. Se inscreva no nosso canal compartilhando a Bíblia. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu joinha no nosso vídeo. E também um comentário abaixo do nosso vídeo. Compartilha este vídeo nas suas redes sociais. Nos seus grupos de WhatsApp. Que eu tenho certeza que alguém está precisando ouvir esta palavra. Um forte abraço. Um beijo no coração. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. 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 Amém e graças a Deus.